Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí no título e na capa do vídeo Hoje tem novidade, exatamente rapaziada O SA, pra quem não sabe, mais uma vez a gente falando dele aqui O SA rapaziada, é o ajudante do SEB, tá ligado? O SA e o Pedinho, que a equipe do SEB, que quem trabalha mexendo no jogo é o SEB e mais três pessoas E rapaziada, é o seguinte, o SEB ainda tá de férias, tá ligado? O SEB tá de férias ainda, por conta da antiga atualização ele trabalhou bastante E aí ele resolveu tirar umas férias agora E aí rapaziada, o SA e o Pedinho que ajuda ele O SA e o Pedinho já acabaram as férias dele Eles já estão trabalhando E é o seguinte, rapaziada O SA postou isso daí no Discord O SA falou que no final do mês, desse mês agora, né, de junho O SEB vai voltar ativa, exatamente O SEB vai voltar ativa no final do mês agora, né Lá pro dia 29, 20 e 30 Lá pro dia 29, 30, o SEB já vai tá de volta E aí a atualização tudo indica que vai sair no começo do mês que vem, tá ligado, rapaziada? Porque tudo já tá pronto, tá ligado? Só falta o SEB chegar pra dar lá, né, o aviso que vai sair E aí vai sair a atualização Porque agora só depende do SEB, né Vai vir o sistema de tráfego de veículos Vai vir o carro novo, a Silveirado, né Pro rebaixado de Brasil Clássico Vai vir o logo nova Vai vir muita coisa mesmo, rapaziada Vai vir muita coisa mesmo Então eu já cometi o que vocês querem Ah, e até o meio do ano, rapaziada Eu acho que vai sair aí, né A votação de veículos Mas isso daí, por enquanto, é o de menos, né Eu tô fazendo esse vídeo aqui rápido Mas pra avisar pra vocês E vocês que estão sempre perguntando Da atualização e tal E agora é oficial No final do mês que vem No final do mês que vem No final desse mês O SEB vai tá voltando ativa E no começo do mês que vem E já vai sair aí, né A atualização Então tá mais que esclarecido E aí, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo Pro que te gostou Deixa o seu like E aí, sim Vai te ver o vídeo Pro que te gostou E aí, valeu, valeu Tchau Tchau Tchau